Os três, um, dois, três, gravando, prefeito. Estamos hoje aqui na Secretaria de Educação, aqui no depósito. Estivemos já há pouco nas escolas, onde é prioridade na nossa gestão melhorar os atendimentos, tanto na escola, como na própria saúde, nas unidades de saúde. Nesse momento deste ano, nós anunciamos aí um pacote de ações para a nossa educação. Até março, se Deus quiser, estaremos aí com esse pacote concluído, que é desde a reforma de escola, construção de escola, construção de creche, compra de imobiliário novo, de material, de computadores. E agora o principal seria a gente levar a merenda escolar, melhorar os itens da merenda escolar, como estamos fazendo já nas escolas da zona urbana e da zona rural também vamos fazer isso. Neste momento estamos já com as aulas híbridas e a merenda está sendo feita na casa. E as escolas que não têm condições de ter o atendimento híbrido, que as aulas ainda são remotas, nos Ramais, nos Igarapés, São João, Apuí, Paraná dos Mouras, o nosso secretário Adegar, junto com a sua equipe, estará subindo aí para entregar o kit dos alunos e o aluno vai fazer sua refeição em casa e fazer seus trabalhos de aula. Então a gente queria aqui agradecer a toda a nossa classe da educação, nossos diretores, nossos professores, nossos serventes, nossos vigias, todos envolvidos na nossa secretária.